Se nós somos seres espirituais, nós somos espírito, na verdade a Bíblia Sagrada fala, tem uma antropologia muito interessante, a antropologia da Bíblia Sagrada é a seguinte, é que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego da vida. É claro, Deus não é da ordem da matéria, Deus é espírito, mas Ele nos constituiu seres espirituais, porque fomos criados a sua imagem e semelhança. Então quando eu leio na Bíblia Sagrada, no Gênesis, que Deus nos formou do pó da terra e soprou sobre nós o fôlego da vida, é corpo e espírito, e o ser humano é esta unidade de corpo e espírito. Não é que nós somos um corpo que tem um espírito, e não é que nós somos um espírito que habita um corpo, não, nós somos uma unidade indivisível de corpo e espírito. Quando o corpo e o espírito se separam, isso se chama morte, e morte é fim, acabou o ser humano. O ser humano é corpo e espírito. Por isso que a gente crê na ressurreição. A gente não crê na imortalidade da alma, a gente crê na ressurreição. A alma morre quando o corpo e o espírito se separam um do outro. A Bíblia diz que Deus criou do pó da terra, soprou nele o fôlego da vida, Ele se tornou alma vivente. E diz que na nossa morte o corpo, o pó volta à terra e o espírito volta a Deus. Mas a esperança cristã é da ressurreição, então nós vamos nos reencontrar. Corpo e espírito vão se reencontrar na ressurreição. O fato é que espírito é uma dimensão da minha existência que eu não posso negligenciar. E se Deus é espírito, é através da minha dimensão espiritual que eu me relaciono com Ele, eu me conecto com Ele, eu me encontro com Ele. O espírito, o que é espírito ou espiritualidade? Há muito jeito de a gente falar sobre isso, mas espiritualidade tem a ver com aquela dimensão da existência que não é acessada pelos nossos sentidos físicos. Existe uma realidade que não é acessada pelos nossos sentidos físicos, não é pelo tato, pelo olfato, pela audição, pela visão, pelo paladar, não é por aí. A gente se conecta com realidades que os nossos sentidos físicos não capturam. Por exemplo, agora, exatamente agora, onde você está, estão aí passando por você ondas curtas, ondas médias, UHF, VHF, AM, FM. Mas você não está ouvindo música, você está ligado aqui na nossa conversa. Eu espero que a gente esteja aqui conversando. Então, você não está ouvindo a música. Você não está ouvindo uma rádio que está tocando aí na sua sala. Você está ligado aqui. E por que você não está ouvindo a música? Por que essa dimensão de realidade não é acessada pelos nossos sentidos físicos? Pelo menos, por enquanto, a gente não capta. É mais ou menos isso que eu penso a respeito da nossa relação com Deus. Deus não é da ordem da matéria. A gente não captura pelos sentidos físicos. Mas o fato de termos sido criados seres espirituais diz que, embora Deus seja aquele que a gente não vê, a gente não ouve, a gente não toca, a gente não sente cheiro de Deus, a gente o percebe. Isso que Jesus falou, que Deus é espírito, e que é como o vento. A gente não sabe de onde vem nem para onde vai, mas a gente sabe que Ele está passando. Então, Deus é isso. A gente percebe Deus. A gente se sintoniza com Deus, porque o nosso espírito se conecta com Deus. E eu penso que uma das dimensões da nossa existência é a gente se conectar com o divino que nos deu origem. Assim eu creio. Um dos propósitos da minha vida, uma vez que eu sou um ser espiritual, é me conectar com isso que é da ordem da transcendência. Por isso que o meu propósito é de transcender. Fazer conexão com o sagrado, fazer conexão com o divino. Encontrar-me com Deus, me deixar encontrar por Ele. E fazer perguntas de onde está Deus. E essas perguntas, eu encontrei na minha vida, respostas... Deus que me perdoa e Ele perdoa. Eu encontrei respostas religiosas. Eu sei responder onde está Deus, citando a cartilha da minha tradição religiosa. E a principal resposta da minha tradição religiosa, onde está Deus, Deus está em Jesus de Nazaré, em Jesus o Cristo. A maior manifestação da presença de Deus no mundo foi Jesus Cristo que é o próprio Deus que se fez carne e se fez um de nós. Então, eu sei dizer que Deus está em Jesus Cristo. Mas, para dar sentido à minha vida, para dar sentido à minha existência, eu me pergunto onde está Deus todo dia, toda hora. Porque eu não quero viver uma vida que se explica e se reduz àquilo que eu acesso pela minha dimensão pó da terra, corpo. A minha humanidade é plena a partir da minha conexão com o divino e essa conexão tem que acontecer agora, tem que acontecer na segunda-feira, tem que acontecer em tudo que eu faço. Eu quero experimentar Deus. Eu quero perceber Deus. Eu quero enxergar Deus com os olhos do Espírito. Eu quero que o meu coração bata na frequência do divino. É isso. É isso que eu estou chamando de transcender. Eu quero me conectar com Deus. E eu acredito que, porque eu sou um ser espiritual, eu fui criado com essa capacidade de perceber e captar a frequência divina que ocupa todo o universo. O apóstolo Paulo, quando falou lá em Atenas para os filósofos gregos, no Areópago, ele citou um filósofo grego e disse que em Deus nós somos, nos movemos e existimos. O universo todo, ele existe dentro de Deus e Deus permeia todas as coisas. e eu quero vibrar nessa frequência, a frequência divina, a frequência de Deus. E é isso que eu chamo de transcender. Esse é um propósito para a minha vida. E eu gostaria muito que você adotasse isso como um propósito para a sua vida, para você se perguntar a cada dia onde está Deus? Onde está Deus? Porque lá, no último dia, para que você verifique se a vida vazou ou não, você vai ter que fazer essa pergunta. Onde está Deus? E eu espero que a sua resposta seja aqui. Deus está aqui. E uma das coisas boas dessa nossa live é que nós temos participações especiais. e entre as participações especiais, eu tenho a alegria de receber e de ter aqui comigo a Sara Renata. E nós conversamos sobre transcender. E a Sara respondeu a essa conversa com uma canção muito linda que eu quero agradecer muito, muito, muito é a você, Sarinha. Obrigado por por me ajudar também a transcender. Ouvir a Sarinha é um é uma experiência de transcendência. se não posso ouvir tua voz Se não posso te sentir Como posso perceber que estás aqui No teu ser quero habitar Transcender é te encontrar Eu sou pó enquanto tu és vida em mim E eu sei que estás aqui comigo Aqui comigo E eu sei que estás Mesmo quando eu não te vejo Pela fé eu sei que estás aqui Se não posso ouvir tua voz Se não posso te sentir Como posso perceber que estás aqui No teu ser quero habitar Transcender é te encontrar Eu sou pó enquanto tu és vida em mim E eu sei que estás aqui comigo Aqui comigo E eu sei que estás Mesmo quando eu não te vejo Pela fé eu sei que estás Pela fé eu sei que estás Pela fé eu sei que estás Mesmo quando eu não te vejo Pela fé eu sei que estás 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 Pela fé eu sei que fiz Obrigado.